Abençoado entardecer, canto dos passarinhos. Gente, não deixa de ver os passarinhos não. Os passarinhos cantando, a vida é tão linda, a vida é tão bela, a vida é tão maravilhosa. Ao invés de nós preocuparmos e muitas vezes comentar negativo sobre as pessoas, vamos andar um pouco, vamos caminhar um pouco, vamos ver o entardecer, vamos ouvir o canto dos pássaros, vamos celebrar a vida. Tem tantas oportunidades, tem tanta coisa bonita para a gente fazer. E muitas vezes a gente fica aí, naquela solidão, naquela depressão, sendo que você pode erguer corações. Eu acabei de sair das minhas andanças que eu faço, levando um axé, um presentinho, fazendo alegria dos meus irmãos. Isso é maravilhoso, gente. Eu convido você a fazer isso também. Apreciar o internecer, apreciar as coisas lindas que existem neste mundo de Deus. As nuvens, o cantar dos pássaros, a árvore, a natureza. Tudo em festa, tudo em festa. Isso é tudo de bom, de belo, de positivo. Então, amados, vai aí a energia positiva para você. Se você estiver precisando, receba este axé, neste lindo internecer, onde se faz presente a espiritualidade. Onde se faz presente, Deus no canto dos pássaros, no verde da árvore, no azul do céu. Enfim, Deus se revelando em cada detalhe. Amigos, tudo é escolha. Tudo é escolha. Escolha sempre o bom, o bem, o belo e o positivo. Que a sua vida será um paraíso. Aqui e agora. É assim que funciona, amados. Axé. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.